Rose, hoje a gente vai falar sobre uma MP que foi votada e foi aprovada na Câmara dos Deputados. Inicialmente, era uma medida ali para garantir que empregos continuassem mantidos na nossa sociedade nesse período de pandemia. Mas a gente acompanhando a votação e acompanhando toda a repercussão, inclusive as opiniões de deputados que são da base aliada do governo, da oposição, a gente vê ali algumas contradições. Tem gente que diz, inclusive, que este projeto foi transformado e que no fim das contas acabou se tornando uma mini reforma trabalhista e que acabou tirando direitos, principalmente de jovens que estão entrando no mercado de trabalho. A gente tem que contextualizar o que aconteceu. Explica para a gente o que aconteceu, Rosi. A proposta inicial foi apresentada pelo governo, uma proposta apresentada, portanto, pelo governo Bolsonaro, segundo a cobertura da mídia nacional, organizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Realmente, como você colocou, inicialmente a ideia era tentar prolongar um pouco mais aquelas regras iniciadas ali durante o pico da pandemia, para tentar garantir os empregos no setor privado, diminuindo jornada, diminuindo formas de pagamento, de remuneração dos trabalhadores, mas isso para o momento do pico da pandemia. Acaba que essa proposta torna permanente uma série de alterações e precariza também o trabalho, né? Assim, uma série de críticas à Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras de Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho, que se posicionaram publicamente como um retrocesso em relação às garantias, porque diminui as regras, fragiliza as regras de fiscalização, torna muito mais difícil, por exemplo, enquadrar trabalho escravo. Trabalhadores como nós, por exemplo, que temos a garantia de horários diferenciados de trabalho em função das características do trabalho, que é algumas atividades, essa forma de remunerar a hora extra também foi fragilizada. E aí você também entra nessa situação dos trabalhadores mais jovens, porque precariza muito essas relações, eles podem, a partir da vontade do trabalhador, do empregador, não receber FGTS, não receber 13º, ter um valor muito reduzido em relação ao salário mínimo. Então, há uma série de perdas, sim. A impressão que se dá, Rafa, a intenção era de que fosse prorrogado o programa emergencial, que é apresentado dessa forma, de forma incentivar também o trabalho dos jovens. Mas o que acontece é que há mais de 100 artigos, três novas modalidades de contratação de programas de trabalho, e todas elas muito ruins para os trabalhadores que já estão desempregados, já há uma massa de desempregados, e há uma outra massa que trabalha de uma forma muito precária. Paralelo a isso, a inflação alterando, aumentando o custo de vida das compras, das nossas compras de alimentação, do preço da gasolina, que altera também a vida do trabalhador, mesmo que não utiliza carro particular. E a discussão principal do país é voto impresso. É voto impresso. Você vê que é a pauta da mídia toda, a pauta das instituições, a pauta até de quem diz que faz caridade, que se preocupa com o pobre. Eu acho isso muito impressionante. É realmente, acho que o Ricardo Salles fez a melhor definição. É passar a boiada. Quando está todo mundo distraído com outros assuntos, a boiada está passando e quem perde, quem sofre mais, são as pessoas mais pobres. Eu gosto muito da frase do Reinaldo Azevedo, que ele diz assim, tudo que é ruim, está pobre, é muito pior. A gente está, inclusive, aqui acompanhando, Rosa, algumas das modalidades criadas, e vou só destacar algumas aqui para a gente, até para contextualizar para o nosso ouvinte. Tem a criação de uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS, reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing, aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros, restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista, dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo, cria uma outra modalidade de trabalho sem carteira assinada, que é o RECIP, e sem direitos trabalhistas e previdenciários. O trabalhador recebe uma bolsa e um vale-transporte. São algumas das categorias criadas. São alterações, mais uma, algumas alterações permanentes na CLT. Então, acho que em breve o projeto vai se acabar com a justiça do trabalho, porque ela vai ser realmente desnecessária. Quando você extingue os direitos dos trabalhadores, extingue as possibilidades de fiscalizar a execução dos direitos que ainda restam, e também as possibilidades de acesso a essa justiça, para que a justiça de trabalho. Acho que o próximo passo vai ser esse. A gente vai ter uma das. Obrigado.